Israel e Hamas se mostraram prudentes sobre a possibilidade de alcançar uma trégua. Os dois lados frustraram nesta segunda-feira as expectativas de se alcançar rapidamente uma trégua na faixa de Gaza, após nova rodada de negociações no Egito para um cessar-fogo. A retomada das negociações não freou os planos de Israel de invadir a cidade de Rafah, onde estão cerca de 1,5 milhão de palestinos que fugiram dos combates. Isso não vai acontecer. Há uma data, insistiu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em um vídeo. A declaração coincidiu com a nova rodada de negociações entre o Hamas e Israel, com mediação de Egito, Estados Unidos e Catar. As conversações que visam alcançar uma trégua e a libertação dos reféns mantidos em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro registraram progressos significativos, reportou o canal egípcio Al-Kahara News, citando uma fonte de alto escalão do governo egípcio. Mas representantes das duas partes foram menos otimistas. O Hamas bloqueia as negociações, afirmou nesta segunda o porta-voz do governo israelense, Javi Riman. Já o ministro da Defesa, Yoav Galan, disse que este é o momento oportuno para se chegar a um acordo sobre os reféns. Mais de 250 israelenses foram capturados pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro, e 129 permanecem em cativeira em Gaza, dos quais 34 teriam morrido, segundo as autoridades de Israel. De acordo com uma autoridade do Hamas, ouvida pela agência France Presse, não é possível falar de progressos concretos até agora. E as divergências se concentram especialmente no retorno dos deslocados à cidade de Gaza, no norte do território, uma exigência do movimento islamista. Música 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 Música